Oi gente, tudo? Bom, hoje vamos começar aqui mais um Loli Entrevista e quem tá aqui comigo é quem, quem? Mãe da Amara! Incrível que pareça, ela me pegou na marra, mas vamos que vamos! Bom, a gente vai falar aqui hoje mãe de amor de vó. Esse amor é muito lindo, que quem é mãe um dia acho que quer saber como é que vai ser. Quem já é vó também pode compartilhar com a gente aqui os sentimentos, não é mesmo Dona Amara? Dona Amara é mãe de quatro né gente, quem já sabe né? Era seis né, meu marido não, né? Fujiu de dois, mas tudo bem. Então, o pai do Miro parou por quatro, gente, foram na quarta tentativa de Dona Amara e depois vieram o que? Seis netos. Eu ainda acho que não para por hoje não. Como é o nome dos seis? Mas vamos lá, Cauê e a Júlia, depois temos a Nina e temos a Manu, depois temos o seu Thelma e a Dona Amara. Seis netos, gente. E a galera acha muito engraçado. Mãe, você tem que olhar pra essa bolinha aqui ó. Sim senhora, a bolinha. A galera acha muito engraçado porque, por exemplo, eu vou em reunião de escolinha e as mães que vão lá comigo nessas reuniões, elas sempre falam Gente, mas sexta-feira ele nunca vem, por que ele nunca vem? Porque sexta é sexta da vovó, sexta-feira ele não vai mesmo. Total, enquanto puder vai ser o dia da vovó. Enquanto a gente conseguir, a gente vai burlar sexta-feira na escolinha pra ele vir na casa da vovó. Porque vem todos os primos pra cá e eles esperam a semana inteira por esse dia na casa da vovó, gente. Vocês acompanham aí nos stories que a gente faz, acompanha também no canal de Tiago e da Gabi, que sexta-feira é a sexta da vovó e é o dia que eles fazem tudo! Verdade, é uma delícia, eu gosto de curtir, amo de paixão meus netos. Aqui eles deitam e enrolam, quer dizer, tudo que de repente, por trabalhar muito, enquanto eu tinha meus filhos, eu não pude fazer, eu deixo aqui tudo acontecer. Então é o dia da louca, né? Eu chego assim, meu marido, tem dia que ele fala, meu Deus, você tá do lado do avesso. Mas assim, é muito gostoso, gente, é uma loucura. Então você imagina, quatro agora, porque os pequenininhos, a Nina e a Maia ainda não podem ficar. Mas aí eu acho que eu acabo de endoidecer quando tiver seis de uma vez, né? Mas você não falou que você queria seis? É, mas eu tenho experiência pra vida isso aí, entendeu? É muito gostoso, é muito gostoso. É uma delícia, né? É uma delícia. É muito paixão. Eles contam os dias e por incrível que pareça, eles sabem qual é o dia de vir, tipo, da sexta-feira, então eu falo, amanhã, hoje eu vou pra casa da vovó? Tipo, e eles esperam, é uma doideira. E as amigas aqui, ó, da dona Mara, acham ela tudo louca, biruta, falam assim... Mas eu sou, eu sou, eu sou, eu não tenho dúvida. Eu sou biruta, pra ter quatro filhos e ficar toda sexta-feira com seis netos, com quatro netos, eu sou louca mesmo, tirada da Cuca Xavier, né? Porque, assim, eu adoro criança, amo de paixão, trabalho com isso, a minha vida é toda, eu trabalhei. Então, assim, criança é uma paixão, é a coisa mais gostosa do mundo. E aí, imagina, filha dos filhos, né? Então, é bom. Porque a hora que você tá cansada, você fala, vem buscar, pelo amor de Deus. Então, assim, em dois S, até onde você quer. A hora que você não quer, pronto, tá tudo resolvido. Pois é. E eu queria saber, amor de vó é maior do que amor de mãe? Olha, gente, não é pra te dizer, mas é. É maior do que amor de mãe. Eu acredito que é. Tudo bem. Porque, assim, filho, aquele negócio, você tem mais alguns dedos, algumas coisas que você não pode fazer. Filho, você não para pra pensar? Você tem que dar uma palmada, se você dá, tem que puxar a orelha, se você puxa. É uma coisa, assim, amo meus filhos de paixão, mas meus netos, eu vou falar pra você, é um amor, assim, que não dá muito pra você compreender. Ah, e como mãe também, vou falar, viu? Tudo bem, tá tudo bem, não tem problema. Porque quando o amor é pro seu filho, tipo, sabe aquele negócio? Ah, dá doce pro meu filho, eu adoço a minha boca, como que é? Mel na boca dos meus filhos? Sei lá, não quer que eu também escreva aqui embaixo, que eu quero saber. É verdade. Mãe, qual é a parte mais gostosa de criança? Qual a idade que você acha que é mais gostosa de criança? Ai, nenê, quando começa a gatinhar, quando começa a andar, a descobrir, falar as coisinhas, acho que é a coisa mais fofa do mundo. A gente não queria que congelasse e não passasse disso. Né? Depois, é, a hora que começa a aprender a falar, e fala as coisas tudo misturado, né, mãe? É, começa a falar, e aí, assim, é gostoso. Começa a ficar grande, aí a safadeza começa a aparecer, e começa a enfrentar gente, mas tudo dá um jeito, né? Mas, assim, é muito gostoso aquela parte de neném, até começando a gatinha. E a adolescência? A adolescência é pra... É, a adolescência é porque eu passei com vocês, né? Só Deus sabe. Não, eu era muito boazinha, não falo isso que eu sou dos seguidores, que eu era muito legal. Não, é, você era uma das que, né, os meninos me deram bastante dor de cabeça, bastante, fiquei preocupada com a caramba, né, não dá pra contar tudo, que se não já viu, né? Corta, corta, corta. Então, mas assim, me deixaram de cabelo branco, mas tudo bem, valeu, eu acho que são grandes homens, grandes mulheres hoje, graças a Deus a gente conseguiu. Então, assim, e a pior hora é a hora quando o filho com casa vai embora, né, gente? Daí o ninho fica vazio, nossa história deve ser muito triste. Mas, assim, é uma outra fase, aí você começa a viver um pouquinho mais você, teu marido, né, e curtir a família. E ajudando eles, a gente vê que é uma fase que passa logo também, porque as crianças começam a aparecer e começa tudo de novo. No nosso caso, brotou, né, brotou, gente nova, ó, e não pôs energia. Então, assim, é muito gostoso, é muito gostoso. Então, assim, quando a gente tem uma família que tem muito amor e é uma coisa que a gente ama de paixão, acho que acaba dando tudo certo. É isso, gente, espero que vocês tenham gostado desse vídeo, não é mesmo que eu amarei? É rapidinho, assim, ó, o pessoal tem muita coisa pra fazer na vida. Então, gente, eu ia meio contra a minha vontade, mas, ó, né, não doeu, tá bom? Bom, gente, é isso, espero que vocês tenham gostado desse vídeo, não esquece de dar um like, de curtir, e é isso. Um beijo, outro, tchau! Tchau, gente. Tchau! Vai, Cauê! Vai, Cauê, sabe? Das suas garra, gente. Das suas garras, usa as suas garras. Isso, tá difícil. O vovô ajuda o Cauê. Ajuda o Cauê, vai. Cauê, vai. Você sabe sozinho, vai, Cauê. Eu sei. Então vai, sobe. Vai, vai. Aí, vai. Sobe. Vai, os três bonitinhos aí, vamos. Pera aí agora, pera aí. Não, espera que eu vou tirar uma foto. Tchau. Obrigado.